A gente ouve, às vezes, cerâmica é melhor do que resina. Ah, cerâmica é melhor, as propriedades do material é melhor. E eu não duvido, eu não discordo de forma alguma. Só que a gente tem que lembrar que toda restauração cerâmica possui uma interface em resina. Mesmo se eu não estivesse cimentando com um RTM, que é resina termicamente modificada. Então, mesmo se eu não estivesse cimentando uma cerâmica com RTM, ela ainda tem uma interface em resina? Tem, porque o cimento resinoso é um tipo de resina também. Então, isso vale para todas as cerâmicas. E uma coisa, se a interface falhar, todo o conjunto vai falhar. Então, se aquela resina, seja ela resina mesmo termicamente modificada, ou seja cimento resinoso, ou até uma resina flow, tudo aquilo é resina. Então, se uma resina falhar, todo o conjunto vai falhar. O paciente vai chegar no seu consultório com a faceta na mão, com a coroa na mão, que é tudo que a gente não quer. Então, é muito importante a gente dar importância, não só para o material da restauração, que no caso aqui é a cerâmica, mas também para o material responsável pela união desta restauração com o substrato, ou seja, da cerâmica com o dente, que no caso é a resina. Legenda Adriana Zanotto